Olá, eu sou o Agazo e a gente tá aqui com mais Dragon Ball Z Kakarot até zerar. Esse é o episódio número 8. Se você não viu os vídeos anteriores, izinho aparecendo aqui no cantinho da tela, clica nele pra você ir pra playlist e ver do primeiro até o final, ou rever, enfim, do jeito que você quiser. Já começa aquele vídeo deixando aquele like mitológico, porque como vocês sabem, a gente tá fazendo a Jinkidama do like, e cada like é uma energia pra gente criar essa Jinkidama gigante, então ajude o Agazo a fazer a Jinkidama. Tinha uma comunidade dessa no Orkut. Se inscreve no canal também, galera, clicando em inscrever-se aqui embaixo do vídeo e compartilha esse vídeo com seus amigos pelo botão de compartilhar aqui, eu mando o link pra eles no WhatsApp, em qualquer lugar, fala eu conheço uma série maravilhosa de Dragon Ball. Maravilha, galera, estamos em Namekusei para a saga do Namekusei. Na verdade, o Frieza tá aí, né, o Vegeta apareceu, a galera tá ali meio que na treta, a gente tá jogando com o Vegeta, vamos ter que encontrar o Kiwi e dar uma lição no menino Kiwi. E então... Ah, o Kiwi não sabe a ameaça que eu apresento. E nota que a gente tá no planeta novo, então a gente pode apertar aqui pra gente poder ver e vamos usar um mapa do mundo de Namekusei. Não tem um mapa de mundo de Namekusei nesse momento. Então significa que a gente não pode sair daqui nessa área. Depois a gente vê se a gente tem outros pontos de Namekusei pra poder visitar. Achei que a gente ia conseguir ver de uma vez, mas não foi dessa vez, gente, não foi dessa vez. Vamos pegar essas paradas todas aqui enquanto a gente vai na gerença do Kiwi. E é hora da gente enfrentar Kiwi numa batalha épica. Só uma pausa aqui. Como os caras ainda tão usando o leitor de poder e eles falaram que a gente tem o poder de 1500 com o Gohan e com o Kuririn, provavelmente o momento do é mais de 8 mil deve ser aqui na Namekusei. Engraçado porque num vídeo do YouTube, parecia na luta do Vegeta e do Nappa, que o Vegeta falava, Nappa, quando ele tem mais de 8 mil... Enfim, vamos ver se o momento mais de 8 mil vai aparecer ou se ele foi... Eu acho que deve aparecer ainda, velho. Não é possível que os caras renegaram um dos momentos mais clássicos e mais memes da história de Dragon Ball, né? Haha. Oh, aí não, aí já foi pra 22 mil. É, então o momento mais de 8 mil deve ter ficado para trás, galera. Oh! 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 Isso aqui é a famosa peidada na farofa. Tá todo mundo assim, ó. Tem os rapazes. A cara dele. Tá igual a cara daquele meio do Pikachu surpreso, cara. Esse aqui é o Dodori. É o Dodori, é isso, cara? Acho que era. Surpreso. Eu sou horrível de nomes. Lembre-se disso. Ó o Kiwi peidando muito na farofa porque ele tá diretamente na frente do Vegeta. O Kiwi tem que ser um gol doifter. Então tá. A gente aprendeu o legal do Vegeta, cara. É que ele é autodidata. O Kiwi tem uma parada. O Kiwi tem uma parada. Opa! 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 cara, 136.700, o Kiwi está com 44.000. Estão fugindo os ataques, mas eu não estou conseguindo sair daqui, então vamos defender mesmo. Deixa eu ver os ataques do Vegeta, eu tenho a rajada de energia que eu sei que tinha, foi esse que eu dei e o Gallic Hole é o outro, que era o que eu queria dar, mas apertei o botão do Y, porque o Master Core do Gohan era com o Y. Pau nele aqui então, temos então o esmagamento corporal, vamos testar esse que deve ser assim. Olha lá, deixou o cara chorando ali agora, totalmente atordoado. Nossa, que delícia de Gallic Hole, lindário, vamos lá. Peraí, você me atrapalhou, seu verme maldito. Opa, opa. Isso. Não, para o ataque. Pronto. O Kiwi já era, virou salada. Ok, essa aí pra gente, maravilha. Show de bola. Mais um que o Vegeta explodiu. Fogos de quinta categoria. Verbe maldito explodindo no céu, é isso aí. E reza a lenda, eu acho que tinha uma parada dessa mesmo, cara, que se o Saiyajin sair de uma batalha todo estragado, ele mesmo já fica mais forte para a próxima batalha, né? Então ele se regenera, e aí ele fica um pouquinho mais forte, ele treina. E o Vegeta, como a gente estava falando, ele é meio que autodidato. Ele vê os caras fazendo, rapidinho ele pega o jeito ali, faz alguma parada, aprende um troço novo, e eu acho isso muito da hora. É o meu personagem preferido de Dragon Ball, e eu fico muito feliz de estar jogando com o Vegeta nesse momento. E você vai nos comentários agora me dizer qual é o seu personagem preferido de Dragon Ball. Eu quero ver chovendo comentários com os personagens preferidos da galera. Pode ser qualquer um, e vamos que vamos, galera. Vamos respeitar o pirão da galera aí também, né? Óbvio, se eu gosto do Goku, o problema é seu. Mas é isso aí, eu também gosto de todos, cara. Mas o Vegeta, eu adoro, adoro ele muito. Vamos lá! Oh, yes! Embrama do Vegeta, cara! Pra gente poder colocar aqui, o Vegeta é oito de Guerreiro Z, seis de Culinária, olha só! Cinco de Velho Tarado, meu Deus do céu, não tem ninguém que tenha, tipo, dois de Velho Tarado. Não todo mundo é Velho Tarado nesse jogo. Tá bom. Que desenho, que desenho! Todo mundo do Dragon Ball, meu Deus! Não, não, não. Uma puta desesperadaça, né, velho? Eu acho que aqui a gente foca na caverna, né? Não é possível voar ou disparar explosões de Ki enquanto se move. Por quê? Quero que vocês respondam aí nos comentários. 3, 2, 1... É porque a gente tá escondendo nosso Ki, cara. Se a gente disparar a explosão de Ki ou então voar, os caras detectam a gente. E a gente tá em minoria e somos um fracasso nesse momento. Porque a gente imaginava que quando chegasse aqui em Namekusei, ia ser tipo paz, né, velho? A Titi cortou o cabelo do Gohan pra ele poder ter um encontro com alienígenas e tá respeitável pra representar a terra aí. Eu acho que eles imaginaram que a gente ia chegar aqui em Namekusei e ia simplesmente pedir pros Namekuseidinhos. Falaram, ó, vocês têm uma esfera do dragão aí? A gente tá precisando reviver uma galera da terra, ajuda nós aí e tal. E a galera ia falar, não, tá tranquilo, tá favorável, toma aqui, vamos reviver. É isso aí, é o Shenlong de Xenobil aqui, aquele Shenlong bizarrão que parece um sapo. E é isso aí. Eu tô pegando esfera Z gigante, porque Namekusei parece que as bolinhas Z são gigantonas, né? Assim como as esferas do dragão, tudo aqui é tamanho extra, tamanho família. Então tá bom, deixa eu pegar esse outro item que tava perdido aqui pra gente poder progredir na história. Essa é uma medalha de... ó, vou chorar, velho. Medalha de... não para de sair isso aqui. Bonito o planeta, né, velho? Muito da hora. Vamos lá, então, aqui tem um negócio de treinamento pra gente poder fazer um treinamentozinho de leve se a gente precisar. Nossa nave tá aqui. E eu acho que a gente agora vai encontrar aquela caverna que eles esconderam a nave da Bulma. Então vamos seguir pra essa direção aqui que é onde tá a Quest. Ali ó, também pra lá a gente não pode voar, mas pode pular bem alto. Tá vendo? Talvez por aqui, ó. Beleza. E agora pra cá, ó. Até porque a gente tá sendo perseguido pelos capangos do Freeze agora. Não são robozinhos da terra. Ah, ahんな toco de... い、いつまで暮らさなきゃいけないの? Ah! É? Essa galera, velho! Será que ali já é das Forças Especiais Guilherme? Ah! F-Burma-san, d-d-dragon raider de... ...que... ...que... ...fá... 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 ...a... ...aí... ...aí... ...é! Não é! Não é! É o time do Freeza que passou ali, velho! É... ...aí... ...aí... ...gón... ...aí... ...θPERD too! ...,... ...aí.... ...oOP! C methodical! ... tick makan aki... ...haha! ... assets儿ata... ...mão... ...mão информante o que o que vai fazer! P... ...pareil sere de Jaranta... ...passpe! ...ap ou... ...oh! ...a as, ...a si, se ela trou Bartelma... ...pada... DRAGONBALL OUBAUNDA! Depois se transformando em um herói mesmo Acho que hoje é o que o Vegeta é Ele ainda é meio sanguíneo e tal Mas acho que ele já tem um coração assim Pra poder proteger as pessoas Mas eu amava isso porque era bedonho Era tipo assim, caramba, o que vai acontecer? Eles vão morrer, eles estão presos no planeta Caramba, meu Deus do céu, agora deu ruim Os caras são muito mais fortes E era assim, né? E aí parece que fosse que Nio Cara, dergosto, Goku, quando é que ele vai chegar? Então, enfim E aí o Goku chega e não é tão forte assim Depois de um tempo, enfim Fica aquela coisa muito louca Muito bem, vamos XP aí, galera Subimos de lá Ah, e tempo assim que não dava pra usar o teleporte Seis dias Vocês lembram qual foi a desculpa do anime Pro Goku ficar hospitalizado, caras? Porque ele aqui usou a semente dos deus Podia ter dado a semente dos deus Porque ele tava caído lá no deserto É aí que surgiu o famoso treinar em gravidade aumentada Que eu falo até hoje Pra tudo Quando o cara tem um avanço Eu falo, isso aí treinou em gravidade aumentada Isso aí vai ficar pro resto da vida Né, né? Ela ficava cozinhando na caverna, né? Os tebíveis capangas de Frieza Episódio de hoje Olha lá Eles tá dando uma voadinha bem peidosa, né? Aquela Andando Dá uns pulinhos Maravilha, galera Não é possível voar ou disparar as pessoas de Ki Enquanto se move Vamos lá Esse aqui é o time dos sonhos, cara Gohan e Kuririn Kuririn por alguma razão tá nível 14 ainda Mas eu não sei se dá pra upar o level dos suportes Ou como é que funciona isso A gente agora chega no level 19 Quase no level 20 Pra gente poder fazer a parada mental Pra aprender o Massenko level 3 Opa Ovo gelatinoso Então estamos Temos os ingredientes aí de outro planeta Pra pedir minha mãe pra cozinhar Quando ela chegar Quando a gente chegar na terra de novo Se é que a gente vai chegar na terra Porque a gente não sabe o que vai acontecer Não é mesmo, pessoal? Ninguém viu isso antes Então você pode Você pode ficar Ficar tenso Porque você não sabe Nada que vai acontecer Assim como eu também Tô muito tenso Para saber o que vai acontecer Muito bem, galera Passamos por aquele capanga ali Vamos pra treta agora E é aqui que a gente vê os cara Dizimando a aldeia, né? Que o Dendê A gente pega o Dendê E foge com ele Chega todo pomposo, né? É o Muri e o Dendê Criança E o Velho e o Namekuseidim E o Velho e o Namekuseidim Parece que o mais velho Você fica mais cheio de perlota estranha no corpo Ou você fica Criança Assim, você se tornou feliz. Zabon, veja-me. Não! Ho, ho, ho! Você pode entender isso, não é? Se você tiver o suficiente, você vai ter o seu filho que morrerá. Por que eles são? É... Tão muito louca! É... quase nada, só imortalidade. Eu acho que é isso mesmo. Tô, 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 tá, chamei! Tô, por favor, por favor, por favor, me ensinarei também dois tipos de Dragon Balls. Se você não se juntar, se você não se juntar, se você não se juntar, você não se juntar, né? Fuzakiru na! Eu, 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 Navecco-seijinho, eu não posso morrer como uma companhia que vendas. Ah, se bem que se ele falasse que não sabia, também, acho que ia dar na mesma. E aí, e aí, você também. É isso aí. Eu acho que você também vai morrer, né? Não, 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 não! Ah, sim! Ah! 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 Ah, é de novo, eu não posso encontrar nós! immediately, velho... ך algumas delas! Ah! 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 Ah... Ah! Ah! Ais! Ais! Gê... Não dá para não ser uma garganta. Bem, por favor... Prontinho! O que é? Você vai pegar... Me vai pegar! G... O Kuririn chegou até chorando, né, velho? Tipo, correndo seu burro que você fez. Agora é level 20, velho. Dando a área. Ai, ai, ai. Nossa. Kuririn, quezão. Aê, hei, 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 aê. Beleza, não atacou enquanto eu tava chorando aqui de tristeza. Hop, hop, hop. Boa, acertamos. Yes. Uh, macekou da delícia. Vamos correr. O Kuririn tem life, né, velho? Agora que eu vi ali. Kuririn, ajuda, 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 ajuda. Sai, 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 sai. Ai. Dá o kamehamehai, Kuririn. Boa, pegou em mim. Ai. Pegou um pedaço de Namekuzin já. Aaaaaaah. Yes. Mas pegou que pegou em cheio. Adoro. Vamos colar nele. Vamos de ataque físico. Opa, fugir, fugir, fugir. Legal. Uh, yes. Toma, Dodoria. Rank-esque nele aí, maravilha. 30.699 de XP. Fomos para um nível mais alto, galera. Pisa fundo. Pisa fundo. Ah, meu Deus. Não vem com essa. Ah, yes. O ataque dele, velho. É o ataque do Kuririn, que dá um brilho, que cega temporariamente o inimigo. Faça. É, agora foi bom que eles não tem medidor de energia e a gente conseguiu esconder o Ki de novo. Isso só vai entender. Vai saber, né? Por favor, vamos voltar para o Burma. Você, o空 vai voar? Ah, sim. T-t-tasuque-te. Muito obrigado. Né, o nome é você? Dende. Dende. Dende é muito bonitinho, cara. Ah, que delícia. Vamos lá, Vegeta. E os caras vão se separando, dividir e conquistar, né? Como diria. Dodori está sozinho. Mostra aí quem é que manda. O banco do Vegeta, ele está limpando a galera. Na direção do Dodori, o Vegeta não precisa ficar escondendo o Ki, né? O negócio dele é chegar chegando. C hört, ó. Ó, o Dodori está no puto da mutio aí, valeu. Ah, eles estão sem rastreador, velho. Eu não sei se eles conseguem sentir a energia para poder rastrear, igual, por exemplo, o Gohan e o Kuririn conseguem pegar e identificar que tem uma energia forte. Eu acho que não, por isso que eles precisam do rastreador para poder identificar a parada, identificar as pokebolas, as esferas do dragão e tudo mais. Então, eu acho que vocês estão sem todos os escutores, né? Ahahahah, isso é bom! Eu não entendi o que eles estão perto, mas eu não entendi o que eles estão querendo. Ah, eu não entendi o que eles estão querendo? Hehehehe. Ah, eu não entendi o que eles estão querendo. Uou! N... Por que você não me destruiu? Porque ele não precisa mais. Se você não tiver, você também não sabe o lugar dos Namex. O que eu disse que era o planeta, não era um Scouter, mas o que eu disse que era o seu lugar. O que eu disse que era o planeta, era o que eu disse que era o planeta. Se eu disse que era o planeta, eu vou aprender aqui por conta própria o 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 Essa bolotinha lamentável aí, Dodora Segura Espera aí Certa Uh, uh, uh Que fruta linda Sai, 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 sai Olha o combo de 50 aí, ó Ah Perdi meu combo, cara Ah, não, continua Parece que o combo aqui, ele continua Desde que você continue batendo em um determinado tempo Senão ele some, olha lá, 63, 64 Au 66 Isso, tô apoiando muito agora Dodora, Dodora Uh Ai, nossa São sequências de ataque, achei que era só uma Eita, eita, eita Você tá apelando, hein, cara Pô, pegou, enchei Agora dá tempo da gente Ai Nossa, que fuga linda Hum Dali, o Garikou pegou no dente dele Aê 21 mil Só que ele chapando bem, cara Nossa, ele bate 9 mil assim, de vez em quando Toma tudo Ah, o Garikou termina de matar e eu fico preso, velho Olha lá, tô com mil de likes Tomei todos os ataques deles Mas eu tenho itens Tenho baby vida Ia Ah, mais uma baby vidazinha de level 1 de baby vida M Aê Não era pra ter precisado disso, hein, velho Mas o meu ataque não parou, eu tomei todos os combos possíveis Ah, olha lá 8 mil de dano Tapa Olha lá, ele vem pra cima Tchau Olha lá, mais 8 mil Que que é essa? Aê Tá doido, bicho? Sofremos desnecessariamente Rank S Olha que coisa, não Subiu um dinhimento aí, nevê 24 para Vegeta Que maravilha M-Mate, Vegeta Aê Aê C-Cono Maman Mimigo Teve Aê 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 Quem será que destruiu? Ele tentando dar peidadinha na farofa, assim... Ah, o que aconteceu? Deixa eu correr, deixa eu correr. A Cá, ele foi enviado a Terra-Vegeta para a novidade e opa. Mas, Vegeta... Vem agradecer ao Vegeta. Foi assim que você estava usando a espécie de espécie, estava finestrar que você estava no marcado. Até mesmo... Ih, o seu destino é muito grande. Não importa nem comigo, rapaz. Mais um foguete de 5ª categoria. Você só precisa achar uma. Você só precisa achar um foguete de 5ª categoria. Oh, yes. Muito bem. E aí, você só precisa achar um foguete de 5ª categoria. Digita ou Estrategia. Maravilha, galera. Proteína de poder, brincos radiantes e Super Pão Cerebral. Adoro esse nome, Super Pão Cerebral. Deve ser uma ótima comer um Super Pão Cerebral no cafezinho da tarde. Com a carne, com carne, para os amantes de carne, óbvio. Eles ficam igual lixo a saga inteira, né, velho? Tudo arranhado, rabiscado, estragado. O que? O que? O que é aquele pequeno tipo de pequeno? Será que é um homem que é um homem que é um homem? Sim, eu digo bem. Às vezes tem alguma coisa que se encontrou. É. Sim, sim! A gente tem uma mensagem feliz para o meu pai. O quê? O que foi? 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 A gente tem que entender. Ele tá tipo, o que tá acontecendo aqui? Quem são esses caras que me sequestraram aqui? Me salvaram e tal? Olha lá o menino na gravidade aumentada. Sempre tem, né? Que faltam tantos. RANKS, RANKS aí! Gohan vs Todoria, Vegeta vs Todoria, maravilha. No céu tem alguma parada assim? De demorar tanto tempo para chegar fulano para poder ajudar? Eu não lembro. Mas até aqui era sempre assim, né? Tá chegando do caminho da sepente Tá chegando na nave Agora vai Aqui é esse que tá atrás dele É mesmo, cara Os presuntos lá estão treinando agora O que é isso? Porque nunca mais apareceu Por isso, você já disse que já tinha falado, né? Por isso, veja N-n-nani? Você tem que ter um homem que não tinha pego com o Begita com o Begita? Mas... Masa que ele é... F... Frieza, não é? Ah, ele não me perguntou, mas... Você conhece o Begita? G...悟空... Se você quiser, não é que você tenha um problema. Se você quiser que você tenha uma alegria, não é que você tenha feito nada. Não é que você tenha que fazer isso. Você tem que fazer isso. Todos os nossos planetas, todos os planetas. Você... Você tem que fazer isso? Você tem que ver... Ah, eu não vou ser capaz de me ajudar. Eu sei? Sim, sim. Com certeza. Goku vai fazer exatamente isso. O senhor está aqui, sabe? Eu estou aqui para receber o Dragon Ball. A Batalha pelas Esferas do Dracão Essa parte é muito mais que tem tipo três facções aí brigando entre si né A gente é meio fraco né cara, a gente vai tentar mas... Já que... A gente se tornou o seu caminho... Me dá pra você ir para você, vamos para o site do Dracão É? O Dracão? Como você vai para o Dracão? Os que já estavam fazendo o Dracão já tinham 4 de 4... E você... Agora, vocês estão indo para o seu lado, não sei se você está morto? Ah, eu acho que você disse que era o Begêta, certo? Ah, eu acho que era o Begêta. Não, não há nenhum problema. Ele foi destruído. Então... Não há quase nada de NAMECU星人. Ah, sim. Eu acho que o Begêta tem sido encontrado em um lugar do Begêta. E se você não conseguiu ver o seu filho, então... ... tem mais um filho... ... Se você tem um filho que está com o seu filho... ... é... sim... Não... Se você não vai chegar ao seu filho, ele vai ter o seu filho... ...mão... ...mão... ...dia me informar ao seu filho... Eu estou indo... ...Van e Vruma, você está aqui esperando... ...mão não é importante... Entendido. Cuidado. Ele não tem razão a Dragon Ball. Bem... Ele... Se você tiver aqui, você pode encontrar esse Dragon Ball. O Dragon Ball é 5. Vou procurar uma outra. Esse poder... é o Zerbon. Não tem razão. Zerbon. Estou esperando. Estou indo apenas. Zerbon. Deve ser todo... como Dodoria. Estou indo para o Zerbon. Então vamos lá, Vegeta. Ele vai pegando todo mundo que sobrou. Aqui fica o rastro dos Namekuseidin que... o Vegeta limpou... para poder pegar as esferas, né? É meio tenso, mas ele vai se redimindo aos poucos. O povo gelatidoso aí para a gente. Olha lá. Nossa, velho. Só passar por aqui para ver se dá para pegar mais alguma coisinha. Eu, agora... o Zerbon não é um敵. O Vegeta estava se achando nessa parte, né? Até ele tomar uma surra e ver que o buraco é mais embaixo. Vamos lá! Estamos chegando. Estamos chegando. no Zerbon. Ae. Show de bola. Mais um confronto pessoal. Tchau! As outras são praticamente minhas, só falta roubar todas, mas são praticamente minhas. O que é isso? Eu fugi do ataque do cara e voltei para tomar 35 chutes sem querer. Eu fugi do ataque do cara e voltei para tomar 35 chutes sem querer. Eu fugi do ataque do cara e voltei para tomar 35 chutes sem querer. Eu fugi do ataque do cara e voltei para tomar 35 chutes sem querer. Eu fugi do ataque do cara e voltei para tomar 35 chutes sem querer. Eu fugi do ataque do cara e voltei para tomar 35 chutes sem querer. Eu fugi do ataque do cara e voltei para tomar 35 chutes sem querer. Eu fugi do ataque do cara e voltei para tomar 35 chutes sem querer. É uma brincadeira. Então, veja essa força. Eu fugi do ataque do cara e voltei para tomar 35 chutes sem querer. Eu fugi do ataque do cara e voltei para tomar 35 chutes sem querer. Eu fugi do ataque do ataque do cara e voltei para tomar 35 chutes sem querer. Eu vou te ensinar mais uma coisa. Você também é um espelho de um espelho espelho. Ah... Que... Você está me deslizando. Você ainda está me deslizando. Eu quero te falar sobre isso. Hã? Ah. 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 Ah, Mor Further. Dev ser difícil ir no supermercado. Nairu! Junto bem? Bem-vindo! Bem-vindo, Dende. O Senhor é um nome de Nariuki. Nomekusei, jane! Também conhece o clore do Piccolo, né? O Senhor é um nome de dois. O Senhor é um nome de você. De.... Decai! Bom dia. Você é um alienígena, né? Primeiro, eu gostaria de te ajudar o meu filho, Dende. Obrigado. Não, não foi feito nada, mas... Por causa dos inimigos, meus filhos já foram mortos. O que é o que você mora em nome do Namec, 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 o que você mora em nome do Namec. Eu estou falando em nome do Namec, mas... Eu vou me dar uma carta de droga, mas... Você vai me dar uma carta de droga, que eu não vou me dar uma carta, eu não vou me dar uma carta. Eu vou me dar uma carta. Eu também vou me dar um pedido. Se você for a deseja de todos esses inimigos, você vai me dar uma carta de droga em nome do Namec. N... O que? Você tem uma carta de droga em nome do Namec? Não... Você tem uma carta de droga em nome do Namec. Eu... 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 Você... Eu... 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 Aquele filho era um líder que criou o dragão de Dragon Ball. Acho que... Mas... O que é que esse dragão? Ou foi que ele foi morto? Ele foi morto aqui, como um Saiyajin do Begita. Você vai ver que você fica com as revistas aí, Kuriri. Ah, é isso aí. Você vai ver que você fica com as revistas. A gente acaba de adicionar mais um drama na camada de dramas, cara. Além da gente estar em minoria, mais fraco, destruído, e o Frieza tá ganhando o jogo aí no momento. A gente vai perder as efeiras do dragão se o grande patriarca morrer e ele tá nas últimas. Será que a gente vai conseguir fazer o pedido antes dele bater as botas? Vamos ver. Vamos ver. Ah, é isso aí. Ah, podia ter vindo junto, hein? Ah, é isso aí. Aê, teve a mesma ideia que eu level up instantâneo, velho. Ah, uma joia da alma, emblema da alma. Até o grande patriarca tem cinco de velho tarado, cara, mas ele tem outro de explorador. A gente já sabe onde ele vai ficar. Que maravilha, que maravilha. Aê, XP do Kuririn, ô 19 mil, subiu de level. Que maravilha, cara. Puxando, um pouquinho, um pouco. Né, um pouco de bom, seu petit spaz? Os attacks do Dragon Ball já encontrei ono, velho, sem tempo. Pequice Dave, quer ser um pouco a frente lá. Uh, estou bem capaz de ver. Lo que vai passar aqui, ela internaliza o OkPK, acha isso sebe, por califício? Então, com certeza, o que vai aqui longe dessa מת SPA? Eu acho que a gente tem o que está aqui, mas aqui é o que está aqui, só um pouco de um pouco. Ah, você disse que o Begita está atacando o mundo. É isso aí. Mas o Begita não está lá. Entendi. Ele estava atacando o mundo, mas ele não conseguiu encontrar o Dragon Ball. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Eu deixei uma máquina de cozinhar e uma máquina de recursos na caverna. Pode usá-la se precisar. Preciso estar preparado para tudo, certo? Certo, agradeço mesmo. Muito bem, temos duas máquinas ali para resgatar. Será que se a gente chegar até o final da caverna e a gente vê a nave? Ah, eles travaram com a casa da Bulma. Bota a nave atrás também. Tinha um buraco que botava a nave e a casa da Bulma bem do lado. Ok, galera, temos aqui uma maquininha de ingredientes. Você não vai me cobrar não, né, Bulma? Não é possível. Nossa, velho, que mercenário. A gente está à mercê da morte e a gente tem que comprar item ainda. Tá, vamos comprar bebidas. O problema é que eu não ganhei dinheiro nunca. Eu não ganhei dinheiro nesse jogo. Tá, é, 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 é. E refeições, né, velho? Alguém tem que cozinhar essa máquina e substitui aí as pessoas que fazem a refeição. Deixa eu trocar aqui. É para essa que a gente tem que vir fazer um prato. Eu acho que a gente já tem alguns pratos, ó. Dá para fazer um pãozinho quente gostoso. Que beleza, cara. 50 de PV e 1 de ataque de corpo a corpo. E 5% de ataque de corpo a corpo. Assado no osso. Tá. 3 minutos de duração de efeito. Acho que é o suficiente. Maçã a gente tem mais do que carne de fera. Vamos de maçã. Oh, yes. Fizemos uma assada no osso. X1. Beleza, então. Vamos ver se a gente consegue comer esses alimentos para a gente poder preparar para poder buscar a esfera do dragão. Até porque o nosso life está bem estragadinho, né, velho? Então, ó. Aumentou um pouquinho. Atacou para a corpo também. Subiu. Deixa eu ver se comendo tudo. Só subiu um pouquinho de life, né? Tá, temos 3 minutos e tem umas sides aqui também aparecendo, velho. Que interessante. O que será que é um acai? Nameko Seijin vitimado? Ô, louco, bicho. Vamos lá. Percebam que agora a gente pode voar tranquilamente porque acabou os radares dos caras, né? Olha lá. Ah! Não se aproximem. Parece que tem uma mutreta ali dos caras aleatórios. Deixa eu só pegar esses Zs aqui para a gente poder ver qual é a deles. Parti! Vamos ajudar. Tem mais um item aqui? Não. É aquele negócio que a gente pode quebrar aqui, ó. Cristais azuis. Para não é que o Z. Quebra esse outro aí também. Vamos sentir o key desses caras? É um Kizil, mas é azul, né, velho? Parece da tropa do Frieza. Vamos lutar com ele. De repente a gente ajuda aqui, ó. Pera aí. Antes de vocês tentarem, deixa eu pegar o item aqui. Gente, não se preocupem. Eu sou apenas um menino estranho, um alienígena aqui no planeta. Vamos conversar com ele, cara. É um Dendê 2 ali, ó. Ora, ora, veja só. Achei o pirralhinho na Meku Zedin. Você pode saber algo sobre as esferas do dragão. Vem comigo. Um soldado do Exército de Frieza está perturbando uma criança. Na Meku Zedin. Derrote o valentão e salve a criança. Tá bom. Vamos salvar esse cara aí. Na Meku Zedin Vitimado. Episódio de hoje. Pera aí mesmo. Deixe ele em paz. Que diabos é você? Os da Meku Zedin não fizeram nada de errado. Não vou deixar vocês tratarem eles assim. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Pau nos três, velho. Vamos pegar o meu puleiro. Que socão maravilhoso do estômago. Já limpou ele. Olha o outro vindo batendo a gente ali, ó. Tá confundindo o beribau com o gaita, cara. O bom dessas lutas aqui, galera. Sai, 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 sai. Ai, tomei. O bom dessas lutas aqui é que dá uma xispezinha pra gente. Pra gente poder tentar dar uma curada na Mukira Night. né, porque sobe de level. Ó, velho. Na hora que eu ia fugir o cara me vem. Aê, me cuida maravilhinda. Na finalização maravilhosa com o esmaga-golpes aí. Deixa um buraco no chão e acaba com eles. Mais um fogo de artifício de quinta categoria. Você está sem segurança agora. Pra trás. Hã? Você é um deles, não é? Não se preocupe, eu não... Olha lá, tá tremendo, tadinho. Não acredito em você. Todos na minha aldeia foram mortos por seres do Espaço Sideral. Você veio do Espaço Sideral também, né? Você é mau também, não é? Certo. Essa criança passou por muita coisa, então ele não confia em ninguém de fora do planeta dele. Sinto muito, eu queria salvar a sua aldeia, mas demorei demais pra chegar lá. Hã? Eu vim pra ajudar, eu prometo. Hã? Hã? Oh, tá com fome? Cala a boca, o que te interessa? Posso buscar comida pra você se quiser. Ah, só precisamos beber água. Ué, então os Damekuzedi só precisam de água pra sobreviver? Pensando bem, eu nunca vi o Sr. Piccolo comer nada. Ei, espera só um segundinho, tá? Hã? Hã? Gohan, pegou água limpa aí e levou até ele. Tome, beba. Você se deu ao trabalho. Não, algo não está certo. Você botou veneno, né? Não tem veneno, é só água normal. Ah, então tá. Bom, né? Sim. O que tá acontecendo? Algum problema? Não consigo mais beber água? Hã? O que aconteceu? Não sei. Deve ter algo errado no corpo dele. Que tal umas frutas? Frutas? Nunca comi. Vou pegar pra vocês. Espera aqui. Deve ter algumas frutas que eu possa pegar por aqui. Ué. A gente vai ter que ir atrás de frutas em Namekuzedi, cara. Como Gohan procura uma fruta Namekuzedi. Beleza, então. Vamos ver aqui. Essa visualização de fruta parece que é aquele treco roxo ali, velho. Precisa de quatro frutas Namekuzedi. Tem um troço roxo aqui pra gente. Vamos ver. Fruta Namekuzedi. Achamos uma. Meu Deus, precisa de quatro ali. Parece que tem um grandão ali. Os caras não comem fruta. Por que eu vou dar fruta pra ele, velho? Não faz sentido. Espera aí. Mas tá bom. Vamos pegar mais uma frutinha aqui. Eu gostava grandão, mas ó. Fruta Namekuzedi. Beleza. A segunda foi. Vamos verificar aqui no... Se a gente acha uma terceira e uma quarta. Ali, ó. Tem mais um ali. A gente tá no lugar certo. Ah, vem ali. Eles parecem ser fortes. Aba, pousei. Ok. Mais uma fruta Namekuzedi. E... Ali, ali tem outra. Inclusive tem um item aqui também. Se for a medalha D, eu vou ficar muito bolada. Medalha D! Meu Deus, só tem esse item no jogo, cara. Que coisa horrível. Tá bom, vamos lá. Mais uma fruta Namekuzedi. É, deve ser o bastante. Hora de voltar até a criança. Aí. Vamos entregar a fruta para o Namekuzedi. Agora sim, que maravilha. Toma isso aí. Toma, eu trouxe umas frutas. Experimente. Você vai matar o menino, Gohan. Não serve? Não, não é isso. Nunca comi frutas antes, então não sei como é que come. Ah, é. Tem razão. Olha, vou mostrar. O Gohan vai comer uma fruta Namekuzedi sem saber se é ruim pra ele. Mas tá bom. Depois que Gohan mostra ao jovem Namekuzedi como descascar a fruta, ele dá uma primeira mordida. Então, o que achou? É amarga. Ai, desculpa. Acho que deveria ter provado primeiro. Mas posso comer. Acho que me sinto um pouco melhor agora. É tudo muito novo pra mim. Nunca senti algo assim antes. Pois é, o que tá acontecendo? Talvez a burma saiba de algo. Pode esperar aqui um pouquinho. Eu preciso conferir uma coisa. Já volto. Ah, leva ele também, velho. Faz um sentar de refugiados pra Bulma. Sei lá. Vamos ouvir o que a Bulma quer dizer. Bota lá na casinha da Bulma os Namekuzedi que tão faltando. Sei lá, velho. Bulma! Me ajuda. Você deve saber coisas sobre, sei lá, seres alienígenas que a gente nem sabia que existia há algum tempo atrás. Ah, você voltou e encontrou alguma esfera, dragão? Ah, não. Mas queria falar com você sobre uma coisa. Conheci uma criança no Namekuzedi um tempinho atrás. Aí dei pra ele umas frutas. Entendo. Sabe o que pode estar acontecendo? Bom, é só um palpite. Mas todo o estresse que ele sofreu pode ter causado anomalias na cabeça e no corpo dele. Em vez do seu corpo absorver os utentes da água, ele tem que obter seus utentes de comida como nós. Sério? Como consertar isso? Não faço ideia. Não é a minha especialidade. Gohan voltou até a criança, né, Mykuzedi? E foi isso que ela disse. Ei, o que está acontecendo com o meu corpo? Não se preocupe. Com certeza seu corpo vai acabar voltando ao normal. Alô? Me sinto mal por não poder fazer mais nada, então precisei trazer mais algumas frutas. Espero que isso possa ajudar você a sobreviver mais um pouco. Por que você está sendo tão gentil comigo? Ah, por quê? Porque é o certo a fazer. O certo a fazer? É, se alguém está em apuros você deve ajudar, certo? É o mesmo que fazemos no nosso planeta. É, é sim. A gente faz isso certinho aqui na Terra, né? Existem alienígenas e maus por aí, mas ainda bem que existem alguns bons como você. Qual o seu nome? Eu sou o Gohan, e você? Eu me chamo Nek. Gohan, a situação está bem difícil para mim no momento, mas saber que existem pessoas boas, como você torna as coisas um pouco mais fáceis. Vou tentar ser forte. Ótimo, vou fazer todo o possível para ajudar. Obrigado, obrigado, Gohan. Aê, está completa, gente. Maravilha. XPzinha 7903 para a gente. Cadê o level? Cadê o level? Estamos esperando o level. Nada do level. Não chegou ainda. Aê, chegou. Curamos na base da Mukiranite, galera. É assim que se faz, está vendo? Agora a gente tem, deixa eu ver se tem mais alguma missão sign para fazer. Não. Temos a missão extra, que é tentar recuperar a esfera do dragão que o Vegeta jogou embaixo do lago. E a gente vai fazer isso na próxima gameplay, porque deu nosso tempo. Obrigado por terem assistido. Espero que tenham gostado. Assista aos vídeos que estão aparecendo aqui. E não se esquece de me seguir no Twitter, Instagram e Facebook. É só você procurar na aba de pesquisa lá por acaso. E me seguir, porque a gente expande mais a nossa comunidade em outras redes sociais. E se o YouTube acabar amanhã, tem mais um monte de outros lugares para a gente poder se comunicar. Não é mesmo? Fora que tem conteúdo extra lá que você não vê aqui no YouTube. Então é isso. Se você está vendo no futuro, izinho para continuar assistindo na playlist. E é nóis. Valeu e tchau.